Meu Deus do céu! Olha a calçada no meio da rua! Mãe santa, vamos voltar, vamos voltar! Não, não adianta! Tá louco! Destruiu água doce! Olha ali, olha o carro aqui, olha! Caraca, meu! Olha! Meu Deus do céu! Olha aqui, olha! Meu Deus do céu! Olha o cio, que perigo! O cio não cheia na rua, caído! Que Deus, o apóstolo, cruzenta de apóstolo! Olha! Olha, quebrou vidro! Sim, sim, olha aqui! Olha aqui em cima! Meu Deus do céu! Vou dar meia volta aí! Sim, sim! Nem vamos buscar o Arthur, não! Caraca! Olha lá! Meu Deus do céu! Acabou com a cidade! Ali! Música Gente do céu! Estamos aqui na Val Paz aí, olha! Olha só o que aconteceu, cara! Olha a destruição aí, o Vendaval que deu agora, olha! Olha só, gente! O que que é, meu Pia? Olha lá, até o mato aqui, as árvores, olha aqui! Tudo aqui! Pra lá, pra cima do barranco, não vai dar pra ver bem o vídeo, mas olha! Destruiu, cara! Destruiu! Meu Senhor do céu! vai passar aqui... Vai passar aqui na godção? Tá Virgín! Dia que é, meu Piaque, eu discourse... Chegando em Tangará É um negócio que não foi brincadeira, homem do céu No portinho da saída do Tangará, olha aí, ó Tombou caminhão O porto, velho, foi pra fita A madeireira lá, ó A madeireira voou todas as madeiras em cima dos carros Rastou os carros pro outro lado da rua Caiu até a casinha lá, homem do céu Fica de horror, homem, virar caminhão, o vento, homem Olha aí Acabou com a lida, homem O posto, velho, virou enorme Não, olha a madeireira na frente do posto, o que virou, homem Olha isso Olha o que virou a madeireira, homem Mas foi feia ali, homem do céu Cai, nós aqui Estruiu, nossa Madeireira, velho, voou madeira pro outro lado da pista Rastou o carro, ó O carrinho que veio parar aqui, ó Com a frente da maçada Miser Só ficou o pão de ônibus lá, os galãs lá Não sei se estavam lá já Meu Deus João, entre para dentro, vamos para o quarto, para o banheiro, correndo Olha lá, o gaio voando lá, lá na serra Entra para dentro, vamos se esconder Vai, 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 se escondem vocês dois, nós vamos, quando nós ver que nós vamos correndo Não dá tempo Olha lá, ó, na ressaca, ó Cris eucalipto lá, ó Não dá para ir para fora, não dá Minha nossa senhora Olha lá, ó É o redemoinho que está baixando ali, ó Dá, ó Meu, um tornado Meu Deus, isso daí é um tornado Olha lá, olha lá, pegou no chão Meu Deus do céu Pessoal, estou passando em Tangará Olha o tornado que pegou aqui Caminhão tombado Tá assim, ó Aqui é o posto da entrada de Tangará aqui Olha como que ficou Aqui é a mecânica Nossa senhora Eu te aus Eu te aus Deus do céu, povo Vixe, eu feio O posto aqui, ó Já foi para a filha Olha aí, ó Quebrou tudo Vocês sabem que é detonar tudo a cidade Em questão de dois, três minutos, ó Olha Demoliu a cidade Olha Demoliu Deventou tudo Meu chapéu virado, ó Olha ali, ó Olha Já vindo pedra aí Tem uma aí parada Olha o carinha ali, ó Tudo arrebentado Olha Verdanda Ali, ó Obrigado. 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 Chegando em Tangará.